Na carta de João no capítulo 2, versículo 1, João escreve assim Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura algum dentre vós pecar Saiba que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo Jesus continua sendo o advogado que pode nos conceder diante de Deus a absolvição A Bíblia diz que Jesus é este advogado que nos justifica e garante que estamos libertos da escravidão do pecado Aquele poder que nos separa de Deus A única coisa que é capaz de nos separar de Deus chama-se pecado Isaías 55, versículo 59, melhor dizendo, e versículo 1 e 2 Os braços do Senhor não estão encolhidos para não poder salvar E os teus ouvidos não estão tampados para não poder ouvir Versículo 2, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus A única coisa que pode nos separar de Deus chama-se pecado É por isso quando nós vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 31 Quando Paulo vai cantar o cântico da vitória Ele vai relacionar algumas coisas que são incapazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus A única coisa que Paulo não relaciona chama-se pecado Por quê? Porque Paulo tinha o entendimento de que a única coisa que é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus São os nossos pecados Mas eu tenho uma boa notícia para você Eu tenho uma boa notícia da parte de Deus através das escrituras sagradas Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 6 e no versículo de número 23 Que as consequências daqueles que decidem viver uma vida de desobediência Uma vida no pecado O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Oh glória! Oh glória!